Fala lá galera, SargentoRock1967 E ó, você que tá vendo esse monte de dinheiro aí atrás, tá querendo entender porque que finanças e games O que que tem a ver? Simples, sem finanças Sem essa mesadinha que Titinho deixou lá de bobeira no apartamento e eu não ganhei Né? Perdi a mesada, ele ia me dar e deixou no apartamento, pegado Não é aquela confusão que vocês sabem, né? É, eu não recebi a minha mesada É, vocês sabem, se você não fizer organizar suas finanças, você não compra games Muita gente fica reclamando que jogar é caro, que jogar é isso, que não é Mas na verdade, é porque tá duro, né? O cara passa ali, aquele meizão todo cantando a música de Frozen Lhes estou, lhes estou, não tenho dinheiro pra gastar Eu canto mal pra cacete Mas tudo bem, você entendeu a graça, né? Então, qual é a minha ideia pra passar pra vocês hoje? Presta atenção Você tem dinheiro? Alguma coisa Programa seu dinheiro pra comprar aquele jogo que você quer Tá? Ah, eu gosto muito desse jogo, desse jogo, desse jogo Vai dar pra comprar os três? Não, comprar um Não adianta você se endividar num trimestre, ou num semestre, ou no mês de lançamento Comprar três jogos, passar o resto do ano sem comprar nada Porque é burrice Cara, hoje, com 360 pau, você compra, aspas, um monte de jogo no Game Pass Então você não tem que reclamar, tem 100 jogos lá, entra jogo, sai jogo, sai lançamento Da Microsoft, que vale muito mais Porque só o Forza é 200 conto Ou seja, só o Forza, se você pagar um ano de Game Pass pra ter o Forza Você vai estar tendo um jogo que vale 200 reais Sem contar o CFTV que saiu esse ano, sem contar que saiu esse ano também, o State of Decay Se você botar o CFTV 200, a 400 já pagou o Game Pass Você encontra outros jogos que entram e saem o Game Pass, você instala, joga um pouquinho e... Tá bom pra caramba Experimentou, jogou, não precisou se preocupar em gastar dinheiro a mais do que esses jogos Tá pagando um pouquinho Ah, sargento, eu preciso comprar, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar à vista Porque, infelizmente, na loja da Microsoft, paga uma vez Né? Vai comprar uma mídia física Mídia física, um mês depois, tá mais barato Ah, mas eu quero comprar no lançamento Tem como comprar a prazo? Tem, procura uma loja Essas na internet, que vendem cards Que dão desconto Ou que vendem parcelado Vai ficar um pouquinho mais caro, mas pelo menos paga em seis vezes Se você tiver muito duro Entendeu? Se programa Se programa, porque a gente sabe hoje, às vezes, com quase um ano De antecedência, qual é o jogo que vai sair Ah, porque eu gosto de força Cara, força sai sempre no final do ano Não tem porque você esperar a E3 pra saber que vai sair no final do ano Não tem porque você esperar um ano, ou uma E3 Pra saber que vai sair COD e talvez um Battlefield no final do ano Sempre sai um jogo de lançamento desse pessoal Sempre sai um FIFA Todo meio do ano Em agosto, setembro, tá saindo FIFA Tá sempre saindo Se programa pra comprar Guardar dinheiro Ah, mas guardar dinheiro é difícil É, mais difícil é não fazer o que você quer Ah, mas é porque eu gosto de tomar minha cervejinha Toma uma menos, pô Todo dia, uma menos Todo dia que você sai do trabalho Você para ali na clapadaria E come um pão com queijo e um refrigerante Não faz Vai comer em casa Bebe uma água antes de sair do trabalho E vai pra casa Economiza um dinheiro de um manche bobo Porque você vai chegar em casa e vai jantar Pra que gastar dinheiro na rua? Economiza Uma dica boa, ó Anota Todos os seus gastos diários Depois no final do mês você vai ver Quanto tá bobagem você gastar dinheiro É impressionante Dica boa mesmo Dica de finance... Dica de gestão financeira Pessoal Façam Se organizem Porque aí vocês conseguem Comprar Game Pass Pagar Live Pagar Jogo Tudo com organização Até comprar um X Se você for organizado você faz Porque quando anunciaram o X Teve um ano e quase dois Pra você comprar Juntar dinheiro Se você tivesse guardado o dinheiro Talvez você desse metade de sinal Fazia metade no cartão de crédito numa loja Conseguiria fazer isso Dois meios de pagamento Tem loja que já faz Sem doer muito no bolso Só se organizando financeiramente Usem a cabeça Não deixa A loucura tomar Valeu? Tá tocando o telefone Que sempre toca na hora errada Mas eu já dei o meu recado Fui Tchau 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 Tchau